O que aconteceu está na coluna do Mariano. Eu tenho a minha coluna no Jornal o dia, todas as quartas-feiras, mas no sábado você vê a coluna eletrônica do Mariano. Veja se você está na coluna do Mariano aí, veja. Coluna Mariano. Oferecimento. Realiza cerimonial e eventos. O seu evento no capricho. O fotógrafo Tibério Hélio e a primeira dama do estado, Isabel Fonteles, acertando detalhes para o projeto Arte no Lar. Do Lar da Criança, Maria João de Deus. E um feliz aniversário para o empresário Júnior Macedo. A coluna deseja muitos anos de vida e muito sucesso nesse novo ciclo, que seja repleto de realizações. No registro, Júnior, ao lado da esposa Cibeli Moreira e da filha Maria Clara. A Miss Piauí Beleza Internacional Isadora Raíssa fez bonito durante participação no Miss Brasil Beleza Internacional, realizado no sábado, dia 7, no Rio de Janeiro. A Piauiense foi destaque com o melhor traje típico, Rainha dos Vaqueiros, criação e confecção Ateliê Fran Carlos Araújo. O traje representa a figura emblemática do vaqueiro, tradicional atividade nordestina e presente em terras piauienses. Quinta-feira foi de muita festa para o promoter Flávio Soares, que completou 48 anos e comemorou a data do aniversário recebendo amigos e familiares. Neste domingo, a partir das 11 horas, acontece no Yacht Club de Teresina a inauguração do espaço náutico doutor Wilton Mendes. Além do novo espaço, os yachtianos têm outro motivo para comemorar o ganho de um quadriciclo para auxílio em atividades. Os cantores Péricles e Tiaguinho são atrações da festa Melhor Eu I, dia 27 de setembro, no Teresina Hall. E fique agora com os aniversariantes da semana. Coluna Mariano, oferecimento, realiza cerimonial e eventos. O seu evento no Capricho!